Fala aí, meus queridos! Aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Rapaziada, é o seguinte, se não me apoia na loja, já vem aqui, apoiar um criador, escreve Joãozinho, tudo maiúsculo, com zero no final, no lugar do O, clica em aceitar, tira aquela print, aquela foto, me marca lá no meu Instagram, que é arrobajooml. Rapaziada, o skin do John Wick saiu aqui, só que junto com ela saiu o novo modo do John Wick. Recompensa por Wick. A alta cúpula lançou um novo contrato. Você é durão, mas não é implacável. Se você for eliminado três vezes, está fora de vez. Fique vivo e colete fichas de ouro ao eliminar os outros caçadores de recompensa. A primeira equipe para atingir a quantidade necessária de fichas vence, mas cuidado para não ficar muito à frente dos demais líderes de fichas são marcados no mapa para todos verem. Então, basicamente, mano, é um minigame bem baseado no filme, né? Mais ou menos trabalhando aquele negócio de ser um assassino de aluguel, porque é isso que conta a história do John Wick, né? Basicamente, você tem três vidas, então, cada vez que você morre, você vai renascer. E, querendo ou não, toda vez que você morre, você vai perder as suas moedas. E se você morrer três vezes, já era. Perdeu. Então, mano, está aí a solta todos os assassinos de aluguel, inclusive John Wick, mano. Vamos ver como é que é esse modo, como que deve ser esse joguito, porque eu acho que deve ser muito louco, mano. Estou bem empolgado. Bora testar um novo modo. Vamos embora também pegar as skinsinhas, pegar aquela delta aqui abolada. Partiu! Vamos lá, rapaziada, mano. Não tenho o que falar bem a true da true para vocês aqui. O pessoal está mandando cair aqui embaixo, então vamos embora, favelinha. Vamos lá, rapaziada, estou entrosando aqui no squad do pessoal. Estou jogando aleatório mesmo, porque isso aqui solo é impossível de se jogar. Pelo fato de você conseguir nascer três vezes, e mais algumas outras coisinhas. O da hora é que a gente consegue cair bem mais baixo que o normal, tipo, quase encostar no chão, e a gente já começa com algumas armas. Ok, não, não, não. Isso é bem show. Ah, o maluco pegou meia kill, mano. Porque eu troquei os botão aqui. Gente, já começa com umas arminhas, mano. É negócio louco, velho. O objetivo aqui é pegar 500 moedas. Aquele que pegar 500 moedas, primeiro ganha. Eita. Aqui, já gostei, já. Vira, vira. Vou levar esse vira, vira, mano. Não vou tomar, não. Nossa, caiu. Eu e o cara aqui, os outros caíram lá em campos fatais, mano. E o maluco já morreu pela segunda vez. É, se os malucos jogassem junto, mano, talvez a vitória seria a nossa. Mas whatever, né? Os caras sabem o que faz. Mas, rapaziada, mano, é muito negócio de... Mano, se você é muito fã... É... Vou tomar isso aqui, porque eu quero levar o kit full, porque a gente acaba precisando bastante de cura depois, mano. Ó, o cara já morreu todas as vidas dele, velho. É de propósito um negócio desse... Se eu apertar F1 aqui, mano, vai mostrar a colocação do primeiro, do segundo e do terceiro. Basicamente, o pessoal sabe onde que tá o primeiro colocado, sabe onde tá o segundo. E, querendo ou não, vai todo mundo focar o cara. Então, tipo assim, você tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa também, que é bem importante, como eu falei, você tem três vidas. Mas, mano, às vezes você não morreu nenhuma, mas chega no final do jogo do nada, você... Pumba! Morre todas. É tipo, mano, é pique isso, velho. É bom você sempre tá bem farmado, tá com cura, que são coisas bem importantes. E tá jogando com seus amigos, porque eu tava jogando... Tava jogando isso aqui solo, mano, e não dava. Só do fato... Eita! Beleza. Já matei o maluco. Só do fato de você tá vivo... E aí E aí Nossa, eu matei todo mundo A lá John Wick, né, velho? Será que vamos deixar em paz agora? Não sei, a rapaziada do meu time Tá trolando é tudo, tá morrendo é tudo, mano Mas, como eu tava falando só do fato de você tá vivo Você já ganha quatro moedas E toda vez que você mata alguém Você ganha mais quatro moedas Então, tipo assim, querendo ou não Muita coisa aí vale Você tem que tomar cuidado pra não perder essas moedas Porque quando você morre, mano Chora blabla Vai pros outros essa moeda, sim Porque é o seguinte, no próprio filme do John Wick Eles trabalham muito com uma coisa que é muito importante pra eles A honra A honra de um assassino de aluguel é a coisa mais importante que ele pode ter Todo assassino de aluguel, ele tem sua honra E ele não pode quebrar essa honra em hipótese alguma No filme tem um hotel chamado Continental Que tem até aqui Onde, mano, em hipótese alguma Como eu falei pra vocês Você não pode quebrar essa honra E a da honra dos assassinos de aluguel É nesse hotel não fazer nenhum trabalho Então, a partir do momento que você faz algum trabalho Que no caso é matar porque é um assassino de aluguel Você perde essa honra e você... Enfim, eu não vou dar muito spoiler Vocês vão ver o que que acontece E, mano, essas moedas São as moedas que funcionam nesse mercado Dos assassinos de aluguel Outro tipo, dinheiro pra eles e tal Não funciona muito bem, não No caso deles Essa moeda É o mais importante Ixi, eu não matei o maluco, velho Ele que tá vazando Ah, tá, tá de boa Achei que eu ia ter que usar cura Dois do meu time já quitou Só tem eu e o amarelinho É, tô vendo que a situação tá feia, gente Jogar sem time é complicado Mas vambora Vou matar o maluco aqui Você deixou o maluco pra trás, mano Mais quatro pontinhos Deixa eu pegar as munição Vambora Vamos ver o que tem aqui Fogueira Vamos ver se tem um globão Vamos pegar a fogueira Vou é me curar, men E todo mundo do meu time vazou O cara aqui tá mesmo Sem dor, sem piedade Já vou rodar o kit Porque senão não vai dar tempo Tem globinha aqui também Qualquer coisa eu tenho Eu tenho fogueira Então tá suave E vamos simbora Nossa, tem moeda ali Mano, os caras é treta, velho Sumiu a moeda Vamos simbora Tem 43 vivos, mano No final fica muita gente viva Isso que é o complicado Se o seu squad não tiver vivo até o final Azedou tudo Os maluco do meu time até quito Um quito ali Sem terminar todas as vidas dele Eu ainda não morri nenhuma vez E é isso, mano Infelizmente Você precisa formar um time Pra conseguir ganhar É, o maluco acabou morrendo lá Ele podia vir aqui comigo, né Nossa, o safe já vai rodar de novo E eu tô aqui Aí azedou o pé do bagre Vou chegar mais perto Não vou atirar ainda não Vou aproveitar que ninguém sabe Que eu tô aqui É, esse aí Esse aí trollou o rolezinho, mano Perdi todas as moedas, rapaziada Mas isso não importa tanto Porque no final do game A gente ainda pode Matar o cara que tá com todas E levar o troféu pra casa Ó, os maluco tão atendendo aqui E, uh Aí, socorro, papai Nossa, só de ter pegado aqui O dos malucos aqui Eu já fui pra terceira Nossa, mano, que melda, velho Entrou dois malucos na box, velho Quando você tem uma box Que nada desceu é complicado Os caras do meu time já vazou Foi é tudo, mano Já foi Foi todo mundo aqui, mano E eu pego o primeiro Hihi Bom, o importante agora é ficar vivo O segundo colocado tá embaixo de mim Deixa eu pegar as armas que dá pra pegar, né Porque a partir de agora Só somente eu e mais eu O maluco ali acabou de pegar o primeiro Não, o primeiro sou eu Eu que tava em segunda Ah, não entendi Foi a nada É O negócio já já é correr, mano Trabalhar no game sozinho agora Uma vida Ó, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês O hotel que eu tava falando Que você entrando lá Você não pode fazer nada Que é o continental É esse daqui, ó Se você entra aqui, mano Você não consegue fazer nada Automaticamente, ó Eu tô clicando E você não pode bater Não pode fazer nada Deixa eu beber aquele globe Tem 21 vivos Provavelmente os caras Tão tudo me esperando, mano Eu sei que eu não vou ter tempo Pra tomar kit full Então eu vou levar só as bandagens Eu tô indo de boa Pra ver se eu demoro mais Pra colar na safe, tá ligado? Aí a rapaziada Não foca tanto em mim E nisso os caras Já vão caindo lá, ó Já tá com 18 Será que eu consigo tomar Esse vira-vira? 50 de shield garantido Pro pai Você perdeu a liderança Tudo bem Ganhei de novo Hihi 50 de shield garantido Deixa eu ir bem quietinho Na minha Morreu o parcerito Deixa eu voar, mano Eu tenho um monte de jump Eu posso voar Eu posso sair daqui Deixa eu ver o que tem ali De bom Tem arco, velho Deixa eu ficar aqui Será que eu aguento Ficar na box, mano? Nossa, matei o maluco Peguei 140 Ixi, maluco Deixa eu voar, voar Subir, subir Ir aonde for Ganhei Tá me zoando, mano Uhul Tá me zoando, meu parceiro Qual que é isso aqui? Solo, velho Mano, eu nem acredito, velho Do nada Mano, eu não acredito, velho Só foi matar o segundo lugar Mano do céu, velho Que da hora, mano Que da hora, velho Esse modo de um É bem complicado Se vencer Mas se você utilizar Da estratégia certa Você consegue Mas é isso, rapaziada Foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreve Se inscreve E até o próximo vídeo Eu venho no Ness Um beijo no coração de vocês Um abraço E até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau